Fala, galera! Mais um fim de semana se aproxima aqui com ele, o Adi Kai. Programação essa que não te deixa na mão com o nosso super maratório, não é mesmo, Luana? É isso mesmo, Victor! Trazendo as melhores estreias da semana e até mesmo aqueles filmes e séries que ficaram esquecidos dos catálogos da vida. E aí, preparados para mais essa sequência de novidades vindo do universo de streaming? Então vamos logo para o que interessa. Fiquem ligados no programa do dia 15 a 18 de outubro. Roda a vinheta! A primeira indicação já vai mostrar de cara as vantagens de se viver em Marte, porque aqui na Terra as coisas não estão fáceis para a protagonista Fernanda. Em Minha Vida em Marte, comédia disponível na Globoplay, a personagem interpretada por Mônica Martelli forma uma dupla imbatível com nada mais, nada menos do que Paulo e Gustavo, que embarcam em uma nova fase, que promete ser uma virada de jogo. Só que de ponta cabeça. O importante mesmo é estar aberta para a vida. Esse cara está afim de mim ou de você? Ele chegou aqui e elogiou seu blazer. Eu vi com esse top de couro para ficar lindo, o negócio está me agarrando, que eu não estou conseguindo nem respirar, parece um gesso, o cara não fala nada do meu top. Vem empurrar brasileiro para cima de mim não, hein? Pelo amor de Deus, eu quero ficar solta aqui, coisa nova, pegar gringo, ganhar grincar. Manifestações em protesta ao abuso de poder da notoriedade nos Estados Unidos marcam essa estreia, que resulta em confronto com a polícia e vira caso de julgamento. O I-7 de Chicago, filme que está prestes a entrar esta sexta-feira no catálogo da Netflix, é baseado numa história real que acompanha a Convenção Nacional Democrata em 68. Nós estamos dando eles exatamente o que eles querem, uma palestra e uma audiência. Você realmente acha que há um grande audiência? Aqui eu tenho! O mundo está assistindo! Isso é o que a revolução parece real. Nós talvez precisamos ter perdido alguém's feelings. O mundo está assistindo! É essa prosecution politicamente motivada? Eu estou cansado de ouvir você. É impossível para mim cuidar mais o menos o que você está cansado de. Aqui eu tenho! O mundo está assistindo! Vai ter mais! O mundo está assistindo! Agora embarque nas aventuras de Dolittle, em um mundo composto por um elenco literalmente animal. Afim de salvar a vida da Rainha Vitória, um médico e seus amigos irão em busca da cura da doença e atravessam o oceano rumo a uma ilha totalmente misteriosa. Você confere essa expedição que tem estreia nesta quinta-feira no Telecine Play. Nós não temos uma escolha só para embarcar nesta jornada perversa perversa. Todos, peça suas bolsas! Você pode falar com animais. Cinco jovens em uma única história. A mais nova série da Netflix irá revelar os programas encantados pelos alunos de uma humilde escola no grupo. Grande Army traz na bagagem diversos dilemas da vida real diretamente para as telas do mundo todo. Com um enredo digno de prêmios, a trama promete arrancar suspiros. Você não pode deixar de conferir a partir desta sexta, dia 16, na Netflix. Para os fãs de um drama mexicano, a série Alguém Tem Que Morrer vai trazer um elenco já conhecidíssimo pelo público, Stere Exposito e Alejandro Speitzer, da série Elite. Após ser chamado de volta à sua casa no México, Gabino descobre que a sua família conservadora prepara um casamento forçado para ele. O que não contavam era com a presença de um amigo pra lá de especial de Gabino, o Lázaro. Essa trama tem estreia nesta sexta, no Netflix. A rainha da sofrência, Marília Mendonça, chega com tudo neste sábado em uma live que irá lembrar as músicas que marcaram seu primeiro DVD. Você pode curtir a live no dia 17, no canal da cantora no YouTube. Para de insistir, chegar de se iludir. O que cê tá passando, eu já passei e eu sobrevivi. Se ele não te quer, se ele não te quer. Depois de um drama mexicano desse e uma sofrência, o Dica vai chegando ao fim. Mas ó, não se esqueça de seguir a TV ou nas redes sociais pra ficar por dentro dos diversos conteúdos da nossa programação sem sair do concurso da sua casa. A gente se vê na próxima. Até lá. Tchau. Até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri